A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 32 a 48 Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Não tenhais medo pequenino rebanho Pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino Vendei vossos bens e dai esmola Fazer bolsas que não se estraguem Um tesouro no céu que não se acabe Ali o ladrão não chega nem a traça corrói Porque onde está o vosso tesouro Aí está também o vosso coração Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Seja como homens que estão esperando o seu Senhor voltar De uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta Logo que ele entrar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade eu vos digo ele mesmo vai singir-se Fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada Felizes serão se assim os encontrar Mas ficais certos Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficai preparados Porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperais Então Pedro disse Senhor Tu contas esta parábola para nós ou para todos E o Senhor respondeu Quem é o administrador Fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa Para dar comida a todos na hora certa Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim Em verdade eu vos digo o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens Porém se aquele empregado pensar meu patrão está demorando E começar a espancar os criados e as criadas A comer, a beber e embriagar-se O Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado Numa hora imprevista Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor Nada preparou nem agiu conforme a sua vontade Será chicoteado muitas vezes Porém o empregado que não conhecia essa vontade E fez coisas que merecem castigo Será chicoteado poucas vezes A quem muito foi dado, muito será pedido A quem muito foi confiado, muito mais será exigido Podemos perguntar neste domingo com São Pedro O Senhor quer dizer essas coisas para nós Para todos, para os outros Ele quer dizer para todos aqueles que se dispõem a segui-lo As recomendações do Evangelho valem para todos Acumular as coisas que valem a pena de verdade Não os tesouros que possam ser roubados ou corroídos Aprender a administrar a nossa própria vida Nós recebemos de presente esta vida E somos chamados a tomar conta desta vida com fidelidade Fidelidade nas pequenas coisas Sem relaxamento Vale um cumprimento, vale um sorriso Vale uma ajuda que nós damos às pessoas Vale o diálogo Vale tudo aquilo que é bom E que é inspirado pelo Espírito Santo Outro ensinamento Cada um pode olhar para a sua vida E descobrir que recebeu muito E esse muito tem que ser multiplicado Esse muito tem que ser colocado à disposição de Deus E à disposição das outras pessoas É com esse Espírito que queremos viver a graça deste domingo É palavra de vida eterna Amém 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 Amém